Certo dia, Maria da Hortaliça e Leonardo Pataca se conheceram em um navio que estava viajando de Portugal para o Brasil. Desde então, viveram um romance daqueles de uma pisadela e um beliscão, onde geraram seu filho, Leonardinho Pataca. Após alguns anos, Leonardo Pataca descobre que Maria da Hortaliça, sua mulher, o traia com vários homens, então, enfurecido e cego por sua raiva, dá-lhe uma surra. A mulher, desesperada, foge com o capitão de navio para Portugal. Leonardo, por sua vez, sem saber o que fazer, some, deixando o filho com o padrinho. O garoto, cansado de estudar, pede ao padrinho para ser coroinha da igreja, mas é expulso por fazer várias travessuras. Passado um tempo, Leonardinho, já mais velho, se apaixona por Luizinha, sobrinha de uma senhora rica, amiga da família de seu padrinho, que não corresponde ao seu amor e se casa com José Manuel. Tempos após o casamento, o padrinho morre e deixa uma herança para Leonardo, que vai morar com seu pai, mas é expulso novamente de casa. Caçado por Major Vidigal, se alicia no exército para não ser preso por vadiagem, mas após muitas atrapalhadas, acaba por ser preso. Solto, após sua madrinha conversar com uma ex-mulher do Major Vidigal, que também acaba o promovendo como sargento, com a promessa de que ela voltaria com ele. Por fim, Leonardinho reencontra Luizinha, que acabara de ficar viúva. O mesmo vê uma oportunidade de conquistar a mulher de seus sonhos e é autorizada a se casar com ela por Major Vidigal, que o promove a sargento de milícias. Obrigado. 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 Obrigado.